Na live tá travando sim, ele tá travando, mas não tá travando o vídeo, tipo, não tá lagando Viu que nossos interesses eram os mesmos, hum, eu tentei convencer ela disso, mas, quando foi isso? Ah, antes de eu te contar onde eu tava de noite Sei, tá aí, ela não me matou, eu não disse nada Então, esse negócio, a gente tá fazendo sim, não é só bug visual não, é triste, eu não sei o que fazer, eu vou tentar resolver isso depois Oi Ah, é Então você acabou com o velho Garmin? É, tipo isso Atreus, sua decisão de ir pra Asgard depois de tudo que ele nos fez passar Jamais vou entender Mas espero que pelo menos você tenha voltado com alguma coisa útil Também espero Vem, vou mostrar o que o Odin planeja A coisa mais importante pra ele Mais do que o Ragnarok ou qualquer coisa É essa máscara Alguém reconhece? Essa coisa? Ah, não vai dar em nada Ele usa ela desde antes da gente se conhecer Assim, eu achava que os gigantes só estavam brincando Tá, tá legal Não Não, Mimi A máscara não é uma fraude Os gigantes não fizeram E ela apareceu na visão de poucos deles Nunca souberam a origem Mas alguns acreditavam que dava pra ver os segredos da criação com ela É um oráculo Muito, muito mais Imagine se unir a uma fonte de conhecimento infinito Sim, sim, claro Claro, claro Por isso que o Odin me torturou Tenho, traco O que você acha? Conhece? Não É uma obsessão Que ele nunca compartilhou comigo Mas vou dizer uma coisa Mesmo quando o Odin fala a verdade O propósito é uma mentira De qualquer forma É o único deixar isso nos distrair Como a verdade pode ser uma mentira? É o nosso objetivo ou não? Vamos reescrever nosso destino De outra forma Vou voltar para Vanahai Se não vamos lutar contra Odin Eu tenho que ajudar o meu irmão a enfrentá-lo Nós juntaremos a ela quando der Eu tô gostando de estar mais sorridente Tem um momento de personagem? Pai Vou estudar minhas anotações sobre a máscara Tentar bolar um plano Mas se quiser ir a algum lugar Me chama Já Me escutem Me desculpem pelo jeito como eu fui embora Tá? Eu nunca magoaria Nenhum de vocês de propósito Bom, quando você se transforma em um urso por acidente Acho que essas coisas acontecem Então vocês me perdoam? É claro Atreus A gente sabe que não foi por mal Sindri? Eu vou perdoar sim Um dia Cadê o Brock ali aí? Vou ter que aceitar Já que estamos desabafando Espero que me perdoem Por eu não ter feito mais Quando os relífagos atacaram Nenhuma reserva que eu tenha Em relação à violência Deve valer quando sua casa está sendo atacada Ainda mais por mortos vivos Mas eu acabei pegando um escudo Em vez de uma espada Você fez bem ao me repreender por isso Da próxima vez Que o dever chamar Estarei pronto Bendito, Tyr Você vai estar sim Sou a sua freia, mano Agora o que eu faço? Cadê o meu filho? Vou ficar com o meu filho Vou ficar fazendo isso Até que você esteja pronto pra ir Eu acho que eu vou me fuder Demorou até o momento O meu machado está disponível Esse machado Não aguento ver ele nesse estado Você está bem? Uns cadáveres mastigadores de osso Não vão me avalar O que eu vou fazer? Ficar andando por aí Com a cabeça enfaixada Implorando atenção? Eu fui estraçalhado Por um urso Foi mais cutucado Cara, antes de ver a freia Tem alguma questão pendente Nos outros reinos Que você gostaria de resolver? O rapaz com certeza Adoraria ajudar Ah, eu usei Minha pedra Cadê aquela pedra Que regenera tudo? Não, nem nenhum Depois de tanto tempo Ele ainda é uma belezinha É É É É É É É É O que está isso aqui? 186 Não consigo mexer aqui? Não, só dá para mexer nisso Eu consigo mexer mais aqui então, né? Porra A gente vai junto Certo Vamos Eu não usei isso aqui Ele falou que isso é uma coisa Se eu tocar aqui, ele vem Olha, ele vem mesmo Oi Ótimo Ótimo, que bom que veio Até que enfim O cão de réu não é mais uma ameaça De fato Você provou estar à altura De grande responsabilidade, Mestre Kratos Perdão se fui rude ou impertinente Fui intensamente afetado Pela perda da Madame Lady Hogg Mesmo antes das incertezas Sobre esse episódio envolvendo o Garm Peço sinceras desculpas Por qualquer demonstração minha de grosseria Eu nem notei O senhor está sendo educado, é claro Meu comportamento foi insolente Beirando-o cruel Certamente isso gerou algum desconforto para o senhor Não Então minhas feridas de conversação são profundas E o senhor está escondendo as cicatrizes Eu juro, Mestre Kratos Um dia eu vou reparar isso Viagem com saúde e segurança, amigos Pode falar Fique à vontade aí Se eu chamar ele aqui Ele conversa comigo Ele não Eu achava que Sei lá, eu ia pedir ajuda para ele É só conversar Eu podia ter feito isso Eu podia ter conversado com ele tantas vezes É Nossa Caralha Caralha Acapamento do Freio Ah, tá O Freio É meu irmão, né O irmão do Freio Acho que esse é o Atreus O que aconteceu na última vez que você foi pra Vanna Hain Abreu, ele tá muito fofo E você gostou Nós fomos até o vilarejo dela Para quebrar o feitiço de Odin Aí ela viu que eu não era um inimigo Você perdeu Quando o Brock foi erguido de bunda pra cima No acampamento do Freir Como é que é o Freir? Diferente da irmã Não tem a convicção dela Sim, mas ele perdoa mais rápido E é um líder ineficaz Mas ele tem um bom coração Você vai gostar dele Cadê? É aquela deitadinha Sábado eu fiz de dredge Deu só um pouco Isso Mano, eu vejo uns vídeos Do pessoal fazendo dredge, velho Como? Mano, se a pessoa não... A pessoa não tem que fazer um curso Pra isso Ou a pessoa tem um dom mesmo Ou tem que fazer um curso Porque, meu Deus Mano, o bagulho, sei lá, velho Parece que pega assim na pele Levanta a pele assim Ai, que novo Mas é bem bonito Mas é bem bonito Vai na rainha é o reino mais bonito E mais chato do jogo Viadinho, rei O rei nem tá aí, né Pra se ver O rei nem tá aí, né Antes de desmoronarem Sim, eram lindos Uma comunidade fluvial próspera Que ajudava peregrinos A caminho do grande santuário Ah, é até bom a Freia Não estar aqui pra ver isso Pelo amor de Deus Pra onde eu tô aqui? Pega aí, moleque É pra cá? Ótimo Mano, a terra deu o meu dedo Eu juro pra você Ai, deu até meu dedo Que imersão é essa? Vou pegar meus conhecimentos Não violência Não 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 é pra cá Eu tenho que ir Ou é? Eu luto com ele? Puta que pariu Vai escutir! Meu Deus do céu Como aí? Caralho, esqueci que o... Cê tá pegando fogo! Que hora? Olha aí! Muito grosseiro! A natureza voltou mesmo pra esse lugar, né? Ele não deixa a ideia! Tá pegando fogo! Tudo é desolação! Um destino adequado! Espírito! Você veio ver o jardim? Não! Claro que não! É impossível! Os Enheriaro envenenaram o trabalho de uma vida! Um presente! A deusa Freya! A gente também conhece a Freya! Ela é nossa amiga! Eu prometi manter o jardim florido até que ela voltasse! Agora vivo eternamente! Em meio a putrefação! Uma punição justa para o meu fracasso! Pai! Acho que a gente devia tirar esses totens de veneno! Isso não tem sentido! O sentido é fazer uma coisa legal para alguém! E a Freya ia gostar que a gente ajudasse o povo dela! É, acho que ia gostar mesmo! Deixa eu tirar! Tá! Ele extrava! A gente tem que destruir esses totens de veneno! Vai curar o jardim! Mas como eu vou destruir isso, porra? Lê. Lê. E a mágica que serve de contrafeitiço. Mano, isso aqui é uma missão secundária. Eu vou dormir aqui, boa noite, boa live. Vai lá, mano. Beijão. Não use droga. Tá. Beijão, boa noite. Até mais. Uma peça de armadura com a marca da Lunda. Pena que tá danificada, mas é uma bela peça. Por que deixou pra trás? Acha ela suspeita? Se o orb que ela quer é importante, não teria deixado pra trás? Hum, talvez. Fez uma cara de que não vai cumprir essa última coisa. Se for usar, me chama, então. Não, mano. Eu não fumo. Eu não fumo. Eu não... Eu não bebo. Eu não uso drogas. Nem café eu tomo direito. É que eu tomo uma vez a cada três meses. E nunca mais. Vai do que, David? Esse é o principal? Eu sou vagabunda. Ai, eu não vou fazer essa missão, não, por isso. Eu quero saber como chega lá no menino. Nunca vou descobrir. Ele aqui tá fora também. Não bebo. Não fumo. Vai lá, vai lá, Bru. Ai, ai. Agora pra chegar lá nesse... Nesse bagulho principal aqui, velho. Agora... Boa noite, Saci. Não, não tô indo pra missão ou tô... Não tô dando PC, não. Tô dando meu PS4. Ragnarok ainda não lançou pra PC. Talvez ele lance em ano que vem. Ou não, esse ano. Já passou dois anos desde que lançou, né? Tô sabendo o que a Aishin vai lançar lá. O remake do God of War? A Aishin? A Aishin vai lançar o remake? A Aishin. A Aishin. Tá bom. Caralho. Tem um monte de vídeo no YouTube dos caras falando. Não vi em nenhum lugar, não. Não fiquei sabendo, não. Acho que é bom. Porra, o Wemera já ouviu pra PC há muito tempo, velho. Principalmente os antigos. Os antigos são muito bons. Meu Deus. moça. Uma semente da Iggdrasil pra Muspelheim. Será que ela leva pra arena de combate que a gente visitou no passado? cadê os meus parceiros cadê todos os fiquem atentos não gosto disso bicho quem eres? ah, tá que belo reencontro inesperado, mas belo conhece a gente? não creio é quem eu tô pensando seu tremendo safado é quase bom te ver de novo e ainda por cima da forma de um homem ou quase foi assim que tiraram a sua cabeça do problema quem sabe agora você para de ser um bebum sem vergonha e tarado acredite, ele era mais canalha do que eu eu não conheço você não reconhece uma obra sua? eu desvi lembra de quando a gente conheceu a freia na floresta? depois que eu me desculpa mesmo por aquilo eu nem lembrava eu nem lembrava só cuidado onde você mira esse seu arco a minha pele não é tão grossa nessa forma a gente pode ir quando quiserem pra onde a gente vai? quero pedir um favor explico no caminho tá bom tá bom agora na minha opinião é um dos melhores ao de ação friado porra velho onde está a freia? ela veio aqui para ajudar o irmão ela lidera a equipe que está procurando freir e bigbir foram capturados pelos enheriar como foi isso? se não o melhor né apareceram mais deles depois da sua última visita para piorar as coisas os lobos celestiais não são vistos sadias ou é o que eu acho? não é fácil marcar o tempo sem a lua no céu sem a lua como no santuário deles no santuário? é uma longa história quer que a gente vai ver eles? eu seria muito grato já estamos com muita coisa aí se tem alguém que pode ajudar Skoll e Hati é outro gigante você não vai vir? você não vai vir? e não atirem no javalis será que ele me perdoou mesmo por ter atirado nele? acredite rapaz se o porco velho ainda tivesse rancor você saberia caralho problemas de comunicação lealdades contrárias promessas quebradas não estou preocupado só curioso curiosidade é bom mas privacidade também né? tá bom tá bom já entendi trouxa o que a gente vai fazer? eu esqueci o que a gente vai fazer? eu esqueci enfim lembrar não atirem no javalis não atirem no javalis mas eu já vou aliviar no javalis mas eu já vou aliviar no javalis cuidado ah foda-se não é? não é? não há de turns Porra, velho! Deu certo o que, menino? Você é louco? Ai, ai, ai! Deu muito ruim. Eu sei, porra, eu sei! Eu sei! Sai! 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 Sai, des! Porra, velho Aleluias Nossa, minha vida Tá bom, eu não gostei disso aqui Eu quero a minha... Cólera Quero a minha cólera de volta Igros Úmido Em grego Igros Gostei Igros E aí E aí